A Loção P50 é um produto que faz uma esfoliação de área suave e ajuda a remover as células mortas. Para aplicar, colocamos três gotas no algodão e começamos pelo colo, fazendo movimentos de baixo para cima. Depois vamos para o pescoço e, por fim, para o rosto. Ele é um produto que, no início, deve ser usado no algodão com água para que não fique tão concentrado e não acabe agredindo a pele. Ele consegue fazer o equilíbrio do pH da pele, balancear a oleosidade e, além disso, potencializa a eficácia dos produtos que são aplicados logo em seguida. Legenda por Sônia Ruberti